A moça assustou, amor? Olha como é que ela vem doida! Tipo que só? Ela vem louca! Que ela já sabe que o papazinho tá preparado pra elas Aí o bezerro tem um preparo diferente ou é esse? Não, é o mesmo preparo É, deixou um um balaião daquilo pra eles Aí ele bota lá bota a canjiquinha, faz o mesmo processo mistura Agora elas enchem o bucho Pessoal, se inscreva no canal curte, comente, compartilhe e clica no sininho pra receber as notificações diariamente vídeos novos pra vocês aí sempre sempre postando vídeo novo Conheça todos os meus canais em www.youtube.vix.br se inscreva em todos curte, comente, compartilhe e clica no sininho pra receber as notificações vídeos no sininho Vou comer com mais Quero não Obrigado 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 É Pois é É capaz dele vir ainda Se ele não vir a gente vai lá fazer um vídeo dele É o Sadam Russin É a dança dele que está chocando o ovo de galinha? É É porque o bicho veio Ela botou dois ovos e estava chocando Aí o bicho veio e comeu Comeu né É não sabe Eles estão achando que é cachorro Dá Só que a mamãe falou assim Ah mas e na hora que ela for nadar? Ih ferrou Ah eu acho que ela vai ensinar os pintinhos a nadar né É né Só não tem jeito para a morte né É Gente que loucura Vamos ver que bicho que vai dar Você pensou uma gança cheia de pintinho? Doido Até que se fosse patinho né Pois é Porque patinho nada Essa aí tem rabo não viu Cortou o rabo E aí